E aí galera, vou compartilhar com vocês aí mais um jutsu bacana para o seu GTA San Andreas Vou demonstrar rapidamente aqui, esse daqui é o jutsu de Mokuton de expansão, aliás, expansão Mokuton, Mokuton expansiona, tanto faz Esse jutsu daqui de Mokuton, uma nova versão, foi postado pelo Ivikyo Tanaka e editado por Ivan Rodrigues Que é o nome que aparece aí no jutsu, aí no mod Este skin que eu estou utilizando aqui, é um skin para o skin select, ó É o Obito Jetsu Esse skin aqui foi feito e criado pelo Ariel Meza, by Ariel Meza Vou até deixar o link do blog aí do Ariel Meza Porque ele sempre está fazendo vários skins novos De animes aí, tem vários skins lá Para vocês estarem visitando lá, vocês façam o download Lá do blog de Ariel Meza Vou deixar aí na descrição também com vários canais bacanas aí Relacionado E vou demonstrar aqui, ó, rapidamente Esse jutsu está muito louco Tem um áudio aqui bacana, ó Um áudio até, chega até a dar arrepio, ó Muito bacana Vou demonstrar aqui, ó Deixa eu procurar uma posição Que vai explodir tudo, ó Tudo que tiver à sua frente explode Com as expansões das árvores Então, ó Os veículos, ó Só apertar a tecla número 5 Olha aí, ó Bem rapidamente aí você já faz o estrago grande Aqui, ó Vamos explodir outros veículos aqui, ó Vamos fazer de dia aqui o jutsu Para demonstrar as árvores aqui Vamos explodir esses veículos aqui, ó Muito bacana aí, beleza, galera? Esse skin aqui também de Ariel Meza Tá muito legal Vou deixar ele junto aí no download Junto com o jutsu, ó Bacana o skin Que eu tava vendo aqui, ó Olha o olho do skin Como está perfeito esse olho, ó Muito legal aí o skin de jutsu Beleza, então, galera Então... Fui!